Olá, vocês aqui que acompanham o canal e que aprendem aqui essa magia para fazer briga, tá? Confusão, fazer o circo pegar fogo entre duas pessoas, eu vou te ensinar essa magia aqui. Essa magia aqui, ela é feita, tá? E vai fazer duas pessoas brigarem feio, tá? Ter confusão na vida dessas duas pessoas, vai ter intriga e você vai ver a briga acontecer. Vocês vão precisar de um dente de água que vocês vão amassar ele com uma colherzinha de sal fino, tá? Amassar ele até ele ficar uma massinha aqui, ó. Vamos precisar de uma colherzinha de pimenta do reino, uma pimenta dedo de moça, um papel branco que você vai escrever sete vezes o nome de uma pessoa do lado do papel, aí você vai virar o papel, vai escrever sete vezes o nome da outra pessoa, tá? Aí você vai dobrar aqui, ó, vai dobrar pequeno assim, tá? E vai precisar de linha vermelha. Então, do lado de fora da sua casa, você vai pegar, vai abrir a pimenta, a gente escreveu o papel, vai colocar aqui dentro da pimenta, tá? Coloca o papelzinho aqui das duas pessoas, aí você vai vir, ó, deixa eu misturar aqui a pimenta do reino junto com essa massinha de alho, tá? Então, é um dente de alho que você vai amassar ele, pode amassar com um pilão ou no processador, tá bom? Vai amassar ele com uma colherzinha de sal, vai pegar e vai misturar com uma colherzinha de pimenta do reino. E vai colocar aqui, ó, essa massinha. E aqui sempre pedindo, tá? Pra pomba gira da seta encruzilhada, fazer briga, confusão na vida dessas duas pessoas, fala o nome das duas pessoas, que haja intriga na vida dessas duas pessoas, que essas duas pessoas não possam se ver na frente, tá? Vai pedindo pra pomba gira da seta encruzilhada. Colocou essa massinha aqui, tá? Aí vocês vão vir com a linha vermelha e vai amarrar aqui onde você cortou, tá bom? Aqui, ó. Amarra, tá? Não tem importância, tá? Se é pra dentro ou pra fora, você faça aí do jeito que você quiser. Se você quiser fazer assim, ó, pode fazer. Senão, não tem importância. Então, vai amarrando e você vai pedindo, tá? Pra pomba gira da seta encruzilhada, fazer briga, confusão na vida dessas duas pessoas, que ela não possa se ver na frente. Você quer ver o circo pegar fogo, vai pedindo. Aí você vai amarrar, tá? Vai pegar essa pimenta, vai ter uma encruzilhada numa sexta-feira, não tem lua. Após as nove da noite, você vai jogar nessa encruzilhada e lá você vai voltar a pedir, tá bom? Pra fazer briga, confusão, intriga, que você quer ver o circo pegar fogo dessas duas pessoas, tá? Espero que vocês gostaram dessa magia. Não vamos se esquecer aqui, ó, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Não vamos se esquecer aqui.